Muito bem, amados, queridos irmãos, estou passando aqui, irmãos, para fazer um comentário de um assunto muito falado, até pela seriedade, pela gravidade das coisas que estão acontecendo, que é o caso Lázaro Barbosa, o serial killer. E eu tenho visto muitos irmãos perguntando, porque a esposa dele, que tem um filho de 4 anos e uma filha menor, quer dizer, ele tem um casal de filhos, declarou que ele era um bom pai, que ele era uma pessoa que tratava bem a ela e aos filhos, e que ele foi evangélico, chegou até a ser pregador da palavra de Deus. E algumas irmãs ligaram para mim, e dois irmãos também, perguntando, pastor, como é que pode isso? Um homem que tinha Deus no coração, um homem que pregava a palavra de Deus, agora vira um bandido, um serial killer, um assassino? E eu estive falando para esses irmãos exatamente sobre a palavra de Deus, mostrando para eles que, na verdade, o que Deus queria que Lázaro fosse, era o servo dele. Aquele que andaria nos seus caminhos. Mas a palavra de Deus responde todas as perguntas, irmãos, a palavra de Deus tem todas as respostas para tudo no mundo. Lázaro Barbosa de Sousa, Deus o salvou, limpou o seu coração, tornou ele um homem de Deus, mas ele não quis permanecer nesses caminhos do Senhor. Então, ele se desviou desses caminhos e se tornou uma pessoa má. E aí, pastor? Aí que a palavra de Deus explica isso. Está aqui no livro de Mateus, no capítulo 12, do versículo 43 até o 45, que diz assim, E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra, então diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e são os últimos dias deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá com essa geração perversa. A palavra de Deus está dizendo que a casa que fala aqui é o coração. Quando aceitamos a Jesus Cristo, o nosso coração é limpo, é adornado, se torna casa, templo e morado do Espírito Santo de Deus. E a partir daquele momento a pessoa passa a viver com Jesus Cristo no coração. E a casinha está limpinha. Por quê? Porque limpou, tirou todo o pecado, tirou toda a soberba, tirou toda a dutério, toda a mentira, todo o desejo divino. Tirou tudo que é prejudicial à vida cristã. Mas quando essa pessoa, ela se entrega novamente ao pecado, o Espírito Santo deixa ela, porque não pode, o Espírito Santo é santo, não convive com o pecado. E aí essa casa fica sem ninguém. E o Espírito imundo, andando por aí, procurando alguém para ele habitar no coração dele, não encontra, volta a essa casa, encontra ela com as portas abertas. Abertas por quê? Porque o pecado abre as portas. E chegando então, ele entra, mas entra trazendo mais sete Espíritos piores do que ele. E o estado dessa pessoa, seja homem ou mulher, passa a ser pior do que era antes. Então, amados, queridos, é isso que aconteceu na vida de Lázaro e acontece na vida de qualquer um que sai da presença de Deus. Deus, ele não quer isso, mas nós temos o livre-arbítrio para decidir e com esse livre-arbítrio nós fazemos aquilo que queremos. Como Adão e Eva, que estavam no paraíso, tinha tudo e Deus não queria que eles saíssem de lá, mas a maneira como eles procederam fez com que Deus os expulsasse de lá. Lúcifer, Satanás, era um anjo de luz, um querubim, mas saiu da presença de Deus e perdeu a comunhão com Deus e transformou-se em demônio. Hoje, comenta-se que Lázaro, ele tem ele tem pacto com o diabo porque está mobilizado policiais de dois estados e a Força Nacional Polícia Civil Militar, Rodoviária Federal Polícia Federal, Força Nacional está em torno de 500 homens procurando ele hoje numa mata e não consegue encontrá-lo e ele está lá. E as pessoas estão dizendo ele se transforma no pé de árvore ele se... não ele está endemoniado e assim como Deus protege os seus o diabo vai proteger os dele também mas mais cedo ou mais tarde ele vai cair nas garras da polícia ou ser morto num confronto que é o que mais provavelmente vem acontecer porque ele já mostrou que é um homem que troca tiro com a polícia e os policiais estão no cumprimento da lei para capturá-lo para evitar que ele mate mais alguém que ele assassine mais alguém uma família inteira foi dizimada por ele então meus amados esse homem que tinha comunhão com Deus hoje é perseguido por muitos policiais querendo parar ele e hoje a declaração de hoje é essa Mateus 12, 43 diz isso quando você aceita Jesus o Espírito Santo limpa o seu coração mas se você sair dos caminhos de Deus seu coração volta sem mundo e o espírito mal que tinha sido expulso pelo Espírito Santo retorna trazendo mais sete espíritos pior do que ele e o estado daquela pessoa seja homem ou mulher que deixou os caminhos do Senhor passa a ser pior do que era antes essa é a explicação para um caso de alguém que um dia aceitou Jesus que pregou a palavra que viveu para Deus mas que agora não tem mais esse compromisso com Deus e agora está assassinando as pessoas sem motivo nenhum sem nada que justifique porque nada justifica um assassinato justifica tirar a vida de alguém e hoje você vê a quantidade de policiais mais de 400 policiais mobilizados de todas as forças de segurança de Goiás e do Distrito Federal a caça dele e uma declaração recente do pai dele a TV chocou as pessoas o pai dele disse que ele queria matar ele mesmo queria matar o próprio pai então uma pessoa dessa não tenha dúvida nenhuma que está endemoniada porque ninguém que tem coragem de matar pessoas jovens uma família inteira sem sem motivo nenhum iria fazer um negócio desse se não tivesse endemoniado então claro que ele está endemoniado sim e você vê que as pessoas estão orando as pessoas estão orando pedindo a Deus que ele seja capturado logo porque toda aquela região do Centro-Oeste Brasileiro especialmente dessa região de Águas de Goiás o pessoal está está com medo de ficar em casa fazendas estão abandonadas tem fazendeiro dizendo não o caseiro foi embora com a família abandonou a fazenda não quer mais ficar na fazenda porque tem medo de Lázaro aí a pergunta que você faz por que isso acontece porque saiu dos caminhos do Senhor olha o que é que diz a palavra de Deus em Jeremias 23 Senhor aqueles que te abandonarem serão pisados seus nomes serão escritos no chão porque abandonar o Senhor a fonte das águas vivas está escrito na palavra não tenha dúvida nenhuma que isso é uma grande realidade uma grande verdade e o comentário que se faz hoje no meio evangélico a respeito desse rapaz é isso aí porque todo mundo que conhece a palavra de Deus sabe que essa é uma realidade e que mais cedo ou mais tarde ele vai cair nas mãos dos policiais vivo ou morto agora de uma coisa pode ter certeza o diabo quer que ele caia morto porque o inimigo como diz em João 10 10 o inimigo veio para matar para roubar e para destruir e é isso que ele está fazendo matando roubando e destruindo então ele está a serviço do inimigo antes ele esteve a serviço de Deus era evangélico pregava a palavra de Deus fazia a vontade de Deus mas hoje ele está a serviço do inimigo escute só o que disse o pai dele deixa eu rodar para vocês aqui a entrevista com o pai dele para vocês verem o que foi que o pai dele falou preste atenção aí um homem arrependido se eu pudesse voltar atrás e consertar tudo eu consertaria agora mas eu apenas não posso o que ele está fazendo é uma monstruosidade sim é uma monstruosidade sim e eu não assino esse tipo de coisa porque a vida e a morte está nas mãos do Senhor Deus foi ele que deu a vida só ele tem direito de tirar o depoimento é de Edenaldo Barbosa 57 anos pai do homem mais procurado do centro-oeste brasileiro Lázaro Barbosa de Souza pai e filho não se veem há dois anos Naldo como é conhecido só reencontrou o filho em 2019 e ao mesmo tempo descobriu que o primogênito queria matá-lo a última vez que eu vi o Lázaro que eu registrei como o meu filho que eu considero hoje como um monstro está com seis anos ele disse que veio para me visitar até que teve almoço e lá almoçou montado numa moto e aí saiu pilotando a moto não falou mais nada não falou mais nada até que eu tive sabendo que ele andou falando que ia matar o pai também ia matar o pai mas esse dia ele não falou nada para mim sobre matar por isso que eu pensei que estava tudo bem aposentado por invalidez vítima de um AVC e de um infarte Edenaldo conta que se afastou dos filhos quando Lázaro ainda era criança o homem acusado por diversos crimes teria sido criado então pelo padrasto que segundo Edenaldo também era um criminoso eles tiveram muito tempo juntam e então nesse tempo foi o suficiente para essas crianças aprenderem coisas erradas porque na minha família não teve e até agora graças a Deus não teve coisas erradas Lázaro foi criado na região de Barra do Mendes no interior da Bahia foi o local onde ele cresceu e viveu junto a mãe e ao irmão mais novo foi lá também que Lázaro aprendeu as técnicas de sobrevivência em meio a mata por quê? porque ele não morava no centro urbano de Barra do Mendes segundo populares daquela região ele morava com a mãe e o irmão e os namorados da mãe dentro de uma chácara que ficava próximo à cidade foi nessa região que ele decidiu também cometer o primeiro homicídio um não dois um duplo homicídio na época Lázaro era apaixonado segundo os moradores da região por uma jovem um adolescente que tentava sempre fugir das investidas dele numa dessas tentativas ela passava em meio a uma viela no meio do mato uma região de mata quando Lázaro tentou abordá-la assustada ela correu para uma chácara pediu ajuda a dois moradores esses dois homens naquele dia foram mortos por Lázaro Lázaro na época tinha 19 anos as vítimas 46 e 78 foram mortas com disparos de uma espingarda esse primeiro rapaz era amigo dele amigo de confiança aqui na comunidade o outro segundo o filho ele tinha um certo atrito com ele ainda adolescente houve uma conversa que ele estava cometendo um estrufo com um neto desse senhor que ele matou aqui um pai que pede perdão pelos crimes cometidos pelo filho pedi muita desculpa por eu ser pai de uma pessoa desequilibrada assassina e que eu considero como monstro e pedi muita e muitas desculpas e se eu pudesse voltar atrás e consertar tudo eu consertaria agora mas eu apenas não posso pois é amados como vocês viram é exatamente isso aí o próprio pai correu risco de ser assassinado por ele então não precisa comentar mais nada está claro que ele é um é um homem que andou nos caminhos de Deus andou o repórter disse aí que a mãe dele recebia namorados no plural então toda essa separação dos pais a mãe na na prostituição tudo isso contribuiu para que ele fosse o que é hoje porque a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo que Deus tenha misericórdia dele se Deus tiver que ter e que ele seja capturado para que as pessoas daquela região voltem a ter paz obrigado esse é o meu comentário a respeito desse caso abismo a abismo A CIDADE NO BRASIL